Galera, não assistam o filme de Demon Slayer antes de assistir esse vídeo. Eu sou o Bunky, galera, e mais um vídeo aqui no canal do Bunky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando tudo a respeito desse filme de Kimetsu no Yaiba que eu já assisti aí nos cinemas e o filme está maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho até uma informação importantíssima para vocês que não assistiram o filme ainda nos cinemas Claro, aí é algo muito, muito, muito especial, mas em algum momento do vídeo eu vou estar falando sobre isso. Então se você quer assistir o filme de Kimetsu no Yaiba, fica até o final do vídeo aí para entender melhor toda essa história. E antes de mais nada, galera, eu peço para vocês deixarem aí seu like, se inscreverem aí no canal do Bunky, nessa outra parede e também, galera, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Na descrição eu vou deixar meu grupo do WhatsApp do canal do Bunky. Também meu Instagram pessoal e do meu Instagram aí do canal. Eu peço para todos vocês me seguirem aí nas minhas redes sociais. Então bora começar o vídeo. Bom, galera, eu vou explicar para vocês o que acontece aí no filme. E eu vou explicar para vocês que existem dois fãs aí, dois fãs diferentes de Kimetsu no Yaiba. Tá, vamos lá. O filme, ele é basicamente aí, ele explica, né, das coisas que aconteceram anteriormente aí em Demon Slayer. E depois aí, galera, tanto a primeira temporada de Demon Slayer, a segunda temporada de Demon Slayer. E também inicia com a terceira temporada de Demon Slayer. Que aí o último episódio, no caso, e de Tanjiro, os seus amigos enfrentando as luas superiores de número 4. E é claro, aquela cena maravilhosa de Nezuko conquistando o Sol pela primeira vez. E aí dando início à quarta temporada de Demon Slayer. Mas só que nisso acontece o que? Logo depois de Danjiro conquistar o Sol, aparece aí Obanaiguro e Sanemishi Nazugawa. Dois fãs com outros aí caçadores de demônios. E com isso vemos aí, tanto Sanemishi Nazugawa e Obanaiguro. Vimos a respiração aí da serpente, aí dominada por Obanaiguro. E a dominação aí do vento, que é dominada pelo Sanemishi Nazugawa. Primeira vez inédito em Demon Slayer. Então aí foi algo muito, muito bom, muito incrível aí. Eu sou muito fã de Sanemishi Nazugawa. Meu primeiro Hashira favorito aí de todos é Sanemishi Nazugawa. Sempre foi aí, depois que eu descobri a história dele. Então foi muito importante pra mim. Logo depois inicia a reunião dos Hashiras. Isso mesmo, inicia a reunião dos Hashiras. Aí continuando aí agora, na verdade, iniciando o arco do treinamento dos Hashiras. E aí finalizando nessa parte aí, quando também Zenitsu, ele chegou a ver aí a Nezuko. Ela, digamos, entre aspas, um pouco humana. Estando aí na luz do sol, ele conseguindo ver ela, ela conseguindo falar poucas palavras. Ele ficou muito feliz e muito contente com isso. Mas, Bucky, o porquê disso tudo? Porquê desse vídeo? Porquê você está falando isso? Galera, é bem simples. Como eu falei pra vocês, esses dois tipos de fãs de Demon Slayer. Aqueles que só acompanham o anime, esperam até o anime acabar. E aqueles que acompanham tanto o anime como o mangá. No meu caso e no caso de outras pessoas aqui do canal. Então no canal eu tenho esses dois tipos de pessoas. O que acontece com o Demon Slayer? Demon Slayer é de um tempo pra cá, na verdade é a segunda vez que eles acrescentam algo não é canônico, mas canônico ao mesmo tempo. Bucky, como assim? Eu ouvia falado em vídeos anteriores que pelo crescimento que está tendo o Demon Slayer, eles estão acrescentando coisas que não tem no mangá. Então é algo teoricamente não canônico, mas canônico ao mesmo tempo. Porquê? Porque tem a ver com o enredo da história. Digamos que é um spin-off, é algo que é feito aí, digamos, depois do anime ter acabado. A gente pode pegar por base, galera, Dragon Ball Super. Que no caso aí, na verdade, ele teve aí o torneio do poder. Ele teve primeiro a animação pra depois ser lançado no mangá. E se vocês recordam, galera, depois que vimos o filme do Trem Infinito, do arco do Trem Infinito. Tivemos a segunda temporada aí, se eu não me engano, com sete episódios. E o primeiro episódio foi antes de que o Juro Rengoku entrar no trem. Então assim, é algo que condiz com a história. Então é algo que não é canônico e é canônico ao mesmo tempo. E nesse filme de Demon Slayer, temos o final aí da Vila dos Ferreiros. E depois temos o início do treinamento dos Hashiras. Mas o treinamento dos Hashiras, ele não iniciou como no mangá. Que é quando os Hashiras se reúnem, quando o Zenitsu encontra a Nezuko. Quando o Tanjiro tá se recuperando, não. Eles iniciam com uma missão de Obanaiguro e Sanemichi Nazugawa. Coisa que não tem no mangá, mas aconteceu. Então é algo que vocês precisam entender. Vocês que não leram o mangá, vocês precisam entender isso. Inicia o treinamento dos Hashiras no mangá. Quando tem aí a reunião dos Hashiras. Quando o Tanjiro tá se recuperando. A parte de Obanaiguro e Sanemichi Nazugawa não teve. Então por isso que muitas pessoas se confundiram pensando que já aqui seria o arco do Castelo do Infinito. Pra vocês que não sabem, galera. O arco da Vila dos Ferreiros, ele está nos capítulos 98 ao 127 do mangá. Que são aí os episódios 45 a 55. E o arco do treinamento dos Hashiras, como eu trouxe pra vocês no mangá, galera. Ele começa aí do 130 ao 136. Então aí digamos que são 6 capítulos referentes ao treinamento dos Hashiras. Se fosse 2 capítulos por episódio, seriam 3 episódios. Então seriam poucos episódios pra esse arco. Por isso que eles fizeram esse acrescento aí da parte de Obanaiguro e Sanemichi Senazugawa. E eu acredito que eles vão também acrescentar várias outras coisas em relação ao treinamento dos Hashiras. E você que ficou aí até o final do vídeo, aí não assistiu o filme, galera. Vai no meio dos grupos aí do WhatsApp. Eu tenho 3 grupos do WhatsApp oficial do canal do Bucky. Lá eu deixei um drive disponível para o pessoal que é fã aqui do canal. Que é inscrito do canal. Que tá com o sininho ativado. Que compartilhe os meus vídeos com os seus amigos para estar assistindo o filme. Mas corre, porque aí é um drive que tem tempo, que tem limite para ser assistido. Beleza, galera? Na descrição vocês comentam pra mim aí qual é o seu Hashira favorito. O meu Hashira favorito, eu já comentei com vocês, é Sanemichi Senazugawa. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.